Para começar, como começou sua carreira no futsal? Jogou campo também ou não? Só futsal? Então, quando eu comecei eu queria jogar campo. Comecei até em social, escolhi e tal. Nunca tinha jogado futsal na minha vida. Com 13 anos comecei futsal, comecei tarde, né? Começou tarde. Geralmente futsal é bem mais cedo. Sim, geralmente você não vai ter 9, 8 anos de jogo, né? Sub-7 tem hoje, né? Mas você já gostava, né? Não, nem conhecia. Eu gostava da escola e tal. Você conhece onde jogar? Da Liga Leste. Ah, já joga a Série A2, né? É a Prata. É a Prata, sabe? Aí nós de lá, fui pro Suzano jogar a primeira onda de Auro, que é a primeira divisão que eu falo. Sub-7? Então, fui na Liga Leste do Sub-13 até o Sub-15. Depois do Sub-17? Depois do Sub-15 foi pra 16, que mudou a idade. Ah, tá. Aí do 16 fui pro Suzano e do Suzano fui pro São Paulo. Ah, jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Já tá ligado, que eu não entendo nada. Não entendi nada. Sub, sub, eu tô aqui. É tipo a idade, tá ligado? É tipo a idade, tá ligado? Sub-16 é 16 anos, não? 16 e 15 anos. O que que você acha assim? Se eu pudesse decidir um ano, eu, eu acho que eu ajudo. Vai se valer num milhão, assim. Sub-16 e quantos anos? 16. Boa! Caralho! Aí tem ano que você fica dois anos, Sub-20. Aí quem tem 19 e 20 anos. Quem não tem Sub-19. Ah, não. Escalante. Não, mas... Não, 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 não. Eu tô enganado. E aí você jogou no Suzano? É, depois eu fiz um ano bom também. Tipo, fiz bastante. Joguei contra o São Paulo, fiz 13 gols contra o São Paulo. 13? 13. 13. 13. Mas você jogou contra o São Paulo, fez 3 gols, você ganhou o jogo. Aí ele foi lá, me ofereceram pra ir pra lá, primeiro de São Paulo. Aí de lá, só cresceu a carreira, graças a Deus, não. Porque de lá eu fui pro Corinthians. Foi pro Corinthians, realmente? Sub-18. Sub-18 foi pro Corinthians. Caralho! E como foi assim pra você quando você... Porque assim, o São Paulo no futsal já é um time grande, de certa forma, mas igual Corinthians não. Tipo, exatamente. Lá no São Paulo nós ganhávamos, tipo, 150 reais. Tipo, pode ajudar de custa de passar. Você pode falar dos preços aqui, normal? Porque a gente vai querer perguntar. Pode, pode, pode. Se não puder aí você... Se não puder aí você... A curiosidade tanto nossa de quem tá assistindo. Lógico. Porque o máximo que eu ganho foi 200 contas. E aí você foi pro São Paulo, você ganhava 150 reais no São Paulo. Sim, já foi pra... Tipo, pra mim foi uma coisa maravilhosa, né? Que saiu do Suzano, do Bigalé, acho que não ganhava nada. Tinha lá do bolso, pedindo pra mães, cara. Pagando condição. Pagando condição. E do Corinthians, que é tipo, sub-18, já me chamou pra ganhar 500 reais. 500 reais. E jogar no Corinthians, né? É, é, é. Mas nesse momento que você foi ganhar 250, foi o seu primeiro salário? 150. 150. Foi o seu primeiro... Sim. Primeira junta de custos. Quanto você chegou em casa? 150, sua mãe já ficou... Era da hora. Feliz ano, lógico. O cara acreditar, tá indo pra frente, o cara começa a ficar com a cabeça melhor aqui. Vai dando 16, 17 anos, o cara ganhando nada vai desanimando, cara. Vai desanimando. E sua família sempre te apoiou? Minha mãe, meu Deus do céu. Minha mãe falava que, tipo, 17 anos, e minha irmã falava, vai atrapalhar, não sei o que. Minha mãe, não, não. Deixa ele jogar bola aqui. Ah, não? Correia o banco em casa e ele joga bola. É mesmo? Minha mãe sempre foi, sempre foi parceirona pra casa. Ah, e hoje tá correndo um retorno. Não, pra ela falar, isso aí você tem uma habilidade, tá? Ele é fudido. Não, porque se você fosse ruim, eu ia falar. Talvez se você fosse ruim, eu ia te chamar pra correr. Talvez se você fosse isso, ele estaria jogando onde você tá, tá ligado? E aí no Corinthians, tem uma ideia? Tio, aí começou fácil muito no Corinthians. Porque você largou para o principal.